Dispensa a fé Eu sei você não presta O mal necessário que não mais interessa Necenário, escravo da moeda Cheio de ração, com ele não se conversa Graças a Deus Estou longe, estou fora da minha vida Graças a Deus Agradeço por mais essa notícia Graças a Deus Abominável O mago da cabana Mas ele sonhou em ser artista de alguma Tem bom rato Seu jogo não tem regras Com certeza não quero ver minha festa Graças a Deus Estou longe, estou fora da minha vida Graças a Deus De novo eu Agradeço por mais essa notícia Graças a Deus Graças a Deus Estou longe Estou longe, estou fora da minha vida Graças a Deus De novo eu Agradeço por mais essa notícia Graças a Deus O perigo e eu Opostos até o fim da minha Graças a Deus Boa足 Boareek Boa gigante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho